Eu sou a professora Leila da UFSJ da Campos Sete Lagoas, ministro de disciplina de fitopatologia. Iremos falar nesse vídeo-aulas, nesse bloco de quatro vídeo-aulas, sobre a taxonomia de fungos. Afinal, o que seria taxonomia? Por que estudar a taxonomia de fungos? Muitas vezes nos assusta ver muitos nomes científicos, nomes de fungos, principalmente na área de ciências agrárias, que os fungos são a grande maioria das doenças em plantas que conhecemos. Estima-se que até 70% do que é visualizado na agricultura de doenças em plantas de fitopatógenos são causados pelo grupo dos fungos. Então, vamos falar por que taxons. Taxons é uma área da ciência que ajuda a classificar os seres vivos. Esses seres vivos em características morfológicas e agora moleculares e bioquímicas próximas. Tanto em forma de filo, reino, classe, como já descrevemos antes. Isso vai ser muito importante na diagnose de doenças. Fungos, como são uma biodiversidade grande, e o que nós chamamos de fungos, hoje, com o aumento dos estudos a nível molecular, bioquímico, alguns ditos fungos foram classificados em outros reinos. Então, quando a gente fala o grande grupo fungos fitopatogênicos, nós estamos falando do reino funge, que é a briga maioria dos fungos que a gente conhece, mas também temos o reino protozoa e o reino cromista. Gostaria agora de falar um pouco sobre esses reinos diferentes. Evolutivamente, eles foram abrigados no domínio eucária, dos eucariolos. E por que que esses três reinos, o protozoa, o protista, o cromista e do reino funge, estão dentro desse grande grupo que estudamos aqui dos fungos fitopatogênicos? Porque eles têm hábitos de vida, de parasitar plantas, ou mesmo morfologias parecidas. A fitopatronifestas, que nós estudamos lá no início da fitopatologia, que deu origem à ciência, ela não é um fungo verdadeiro. A fitopatronifestas causa a requeima da batata, é do reino cromista. Então, vamos discorrer nessas videoaulas, de forma sistematizada, em cada um desses reinos. No primeiro vídeo, iremos falar do reino protozoa. No segundo vídeo, do reino cromista, já vamos introduzir o reino funge, alguns filos. E assim, sucessivamente, iremos falar durante quatro videoaulas. Então, eu aguardo vocês na continuidade, não só desse vídeo, mas nas demais. Muito obrigada e estejam aqui conosco estudando taxonomia de fungos, que será de grande importância para a diagnose de doenças fúngicas. Muito obrigada. Taxonomia de fungos é de grande importância. Existe um comitê internacional que tem pensado sobre a questão da taxonomia. Ele reúne diversos profissionais a nível mundial na área de micologia. E existem publicações oficiais sobre isso. Existe um livro chamado Dictionary of Fundy Eye, que é o livro oficial a nível mundial. E existem também bancos de dados, comitês que estão relacionados a isso. Iremos discorrer aqui sobre a última edição desse dicionário, como a gente fala popularmente, de 2005. O que o reino protozoa tem nos colocado de importância? Nós vamos discutir do reino cromista também e falaremos mais exaustivamente sobre o reino fruto. O reino protozoa ou protista inclui protozoários, provavelmente ditos, e algumas algas. O expraminopila ou cromista tem gêneros importantes, fitoptera, pitium e miúdios. Esses dois reinos são englobados aí e a gente chama popularmente esses fungos de pseudofungos. Eles parecem um fungo, mas não é um fungo verdadeiro. Iremos falar dos fungos verdadeiros também. O reino protozoa tem a característica de produzir isoósperos com dois flagelos. Habitam plantas, mas ainda não tem nesse grupo ifas. Eles só produzem plasmódios, que são estruturas de crescimento tipo uma ameba. Então, são seres muito primitivos. No reino cromista e estritinopila, já há observação de ifas, mas a constituição dessas ifas são diferenciadas daqui de fungos. E as ifas, como nesse caso aí tem as setas, são sempre sem septos. Nesse há a presença de zoósperos, biflagelados, aqui é um esquema, um zoósperos muito pequeno. E também essas vesículas, que são denominadas por antes. Um exemplo é a phytophtrinfestas, que já falamos anteriormente. Uma doença importante é a plasmópora vitícola. Então, esses, tanto o reino crotista como o reino cromista, se tem em fases ditas sexuadas e assexuadas. Nesse reino também, nós vamos ver que na fase sexuada, produz uma estrutura chamada óspero, que é a partir da fertilização de duas ifas compatíveis, que também é uma estrutura de resistência. Aqui nós temos um vídeo demonstrando a liberação de zoósperos nos esporanjos da phytophtrinfestas, vendo como que é importante na taxonomia essa característica para esse reino. Já no reino funge, é uma biodiversidade enorme, tem vários taxos. Nós temos nesse reino, tanto os seres unicelulares como as leveduras, mas também na maioria deles tem ifas, que podem ser sem septo ou com septos. Temos variedades de esporos diferentes, estruturas, mas quando a gente vai classificar em taxos, nós temos, por exemplo, dos quitridium setes, que nós vamos ver, são os mais primitivos. Nesses tem esporos com flagelos, mas esporos com um único flagelo, diferente dos outros que a gente já viu que tem dois flagelos, tanto no protozoa como no cromista. Evolutivamente, os fundos perderam flagelos nos esporos. Então, os outros demais, como zígomiceto, ascomiceto e basidium setos, os esporos não têm flagelos. Outra questão é que nos zígomicetos é visto ifas, mas ifas sem septos, são mais primitivos, mais próximos do reino cromista. No quitridium setes, não é observado ainda ifas, porque são bem primitivos. Já nos ascomicetos e basidium setos, há ifas, mas elas são septadas. Os esporos não têm flagelos e, nesse grupo aqui, como somos mais evoluídos, eles produzem corpos de frutificação, tanto nos ascomicetos como nos basidium setos. Então, nós vamos discorrer durante esse curso, essas diferentes estruturas que ajudam a classificar nos diferentes taxos. Vamos falar primeiro sobre o reino crutoso, que é o pseudofungo. A classe mais importante aí, uma das mais importantes para a fitopatologia, na área de fitopatologia, é a micossiogastro. Qual é a... as características desse grupo? São seres que eles preferem habitar resíduos, superfície de resíduos vegetais, ambientes úmidos, né? Um ambiente bem úmido. Depois, por exemplo, de uma chuva constante, pode ver os resíduos vegetais ou mesmo sobre o tecido de plantas mais baixeiras. Eles também têm a característica de engolfar, de comer bactérias e outros micro-organismos. E uma característica básica desse grupo é formar plasmódio, que é similar a uma ameba. Então, eles têm um movimento que a gente chama ameboide. E eles crescem sobre superfície de plantas vivas, de pequeno porte, como já falamos. E são fungos que têm uma aparência gelatinosa. Exemplos aqui é o fuligo e o fisário e ebreféldia, mas nós temos fotos do fuligo. Eles são patógenos que formam esse plasmódio saprofítico e formam o corpo de fruticação crosta. Produzem os ósperos com dois flagelos, como já falamos. Produzem mofo. A questão do mofo, ele é mucilaginoso nessas plantas rasteiras, que tem um crescimento, assim, viscoso, branco, creme ou amarelo. E eles produzem uma mixoameba, como nós estamos vendo aqui no esquema de vida do fisário. Esse é o plasmódio que falamos, os esporanjos que às vezes eles produzem. E essa mixo flagelos que eles produzem e as mixoamebas. É interessante ressaltar que esses patógenos, eles podem produzir estruturas de resistência chamadas de escleródeos. Como eles habitam esses ambientes próximos ao solo, eles têm essa questão da sobrevivência aumentada pelos escleródeos. Também do reino protozoa, uma outra classe importante é a fitomítsa. Que nesse grupo, uma característica é ter protozoários. São protozoários. E esse plasmódio, também nesse grupo, ele é semelhante a uma ameba. Ele cresce, né? E ele se alimenta com uma ameba, por fagocitose. Ele produz esporos, que são os ósperos, e esses esporos são os ósperos assexuais, que tem dois flagelos. E esses ósperos, eles ficam dentro desses plasmódios. Os plasmódios, eles crescem dentro da célula vegetal, então eles vivem dentro dessa célula, geralmente na raiz da célula. E eles não produzem cérebro, e eles são biotrópicos. Eles ainda são muito primitivos, não produzem micélio. Então, três gêneros importantes. É a polimixagramis, que ataca trigo e outros cereais. Espongóspula subterrânea, que causa o sarma pulverulenta dos tubérculos de batata. E o, talvez o gênero mais importante desse grupo aí, é a plasmódiofra brassicae. Que causa a hérnia das crucíferas, produz galhas, células hipertrofiadas em plantas como de repolho, couve-flor, desse grupo aí das brássicas. Então, aqui, um exemplo da plasmódiofra. Isso aqui é uma foto que eu mesma tirei em uma visita na região de Itatiaí, Sul. Próximo a BR381, a 50 quilômetros de BH. E aqui é a raiz da planta que nós retiramos do solo. Isso é a galha, né? O que a gente tá vendo aqui é as costas de um aluno que a gente colocou como se fosse um fundo, né? Pra gente ver. O que seria a raiz fina, aqui, ó, seria uma raiz normal. E aqui é uma galha, uma anomalia muito grande. Então, como que esse patógeno, ele ataca? Ele tem esse plasmódio que fica nessa raiz. E o patógeno induz a planta hipertrofia, hipertrofia, hiperplasia e hipertrofia. Que faz a planta crescer, a célula exageradamente, em tamanho e em volume, em quantidade. Então, dentro dessas células da raiz, né? Esse plasmódio se abriga ali. E ele pode germinar, produzir um zoósporo. E esse zoósporo, ele nada no ambiente aquático e entra na planta. Ele pode ter uma fase sexuada, né? E produzir uma estrutura quase que de resistência também. Que é o oósporo que fica ali no solo. Um outro patógeno desse grupo é a espongóspora. Que causa essa sarna aí da batata. É interessante observar que não é só um patógeno. Mas esse, a espongóspora e a polimixa, são vetores de vírus também. Aqui, no caso, a polimixa, não só causando doença, né? Aqui, no caso, é os osporanjos dentro de uma raiz, que a gente está vendo. Mas ele transmite esse vírus, que é o barley e a lomoza, vários. Que vem, no caso, pelas raízes da planta, causando danos aí em cereais. Então, nós falamos, nessa videoaula, sobre o reino protista. E vamos descorrer, nos próximos vídeos, sobre o reino cromista, ou também chamado de estromiopila, e o reino funge. Então, aguardamos você nos próximos vídeos, que darão continuidade a esta série sobre Taxonomia de Funtos. Taxonomia de Funtos